E agora vamos para a cidade do Recife, Pernambuco, Centro Universidade Brasileiro, Unibrar, 10 vagas para concorrentes, essa é onde tem a bolsa integral, é que o governo vai pagar 100% da sua bolsa, e onde tiver a bolsa parcial, o governo vai pagar 50% do seu custo, do custo certo, você vai pagar 200, se for a parcial, aqui ó, 1230, aí você vai pagar 615 reais, é a mesma coisa aqui, certo, qualquer dúvida, por favor, comente, sejam claro, para também ajudar outras pessoas no seu curso, e cuidado para falar para alguém como é que está a sua nota, para eles não consigam incluir, né, até mais.